Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Rodrigo, sou engenheiro da House Construtora e hoje vim aqui apresentar essa casa que está na reta final para vocês. Vamos lá, Álvaro? Então aqui, vou usar um detalhamento, a porta totalmente embutida, aqui a gente chega na parte da sala, cozinha, espaço tudo amplo, pé direito elevado, bem bacana uma parte de iluminação lá em cima. Interessante falar aqui que a casa já está com os móveis porque a gente já fez a solicitação do Habits, o Habits já saiu, já está no registro de móveis para nós fazer a verbação da casa, então a gente já autorizou o cliente, ele já começou a trazer marcenaria, já começou a fazer a instalação de alguns itens da marcenaria, por isso que a gente está nessa parte de amplitude. Aqui, vale lembrar também, já estamos com o luminotécnico todo pronto, todo instalado, todo testado. aqui foi um revestimento que o cliente colocou, isso aqui é uma pedra natural, bem bacana, bem legal, ficou muito bonita. A particularidade dessa casa aqui, igual tem lá na fachada também, igual está na foto. Iluminação toda pronta e agora eu vou apresentar a parte interna para a casa de vocês. Ah, aqui também a gente tem a parte da área de serviço, onde vai ficar máquina, tanque e pia. Aqui a gente tem um lavabo, bem interessante, um lavabo dentro da parte da casa, bem do lado da sala. E aqui a gente entra na parte dos dormitórios, da parte íntima. Aqui foi uma escolha que essa família solicitou, aqui vai ficar uma parte de home office, um canto bem bacana. Vale lembrar, gesso rebaixado em tudo, acabamento bem bacana, iluminação toda pronta também. Aqui, temos uma demi-suite com as persianas tudo automatizada, piso laminado nos dormitórios. Então, Álvaro atrelado à demi-suite, a gente tem o banheiro, que faz parte da demi-suite. Isso aqui é a porta do lado, já está com a parte de pedra, já está com a parte de louças instaladas. Nesse outro ambiente aqui também, temos mais o outro lado da demi-suite, também com iluminação toda já pronta, espera do ar-condicionado, persiana automatizada, piso laminado, também bem legal, bem bacana. Agora, a gente vai chegar em um ambiente que é o queridinho do pessoal, que é a suite master. Então, mostrando para vocês aqui, teve mais esse revestimento que o cliente solicitou, daqui para cima ele vai fazer a parte do móvel, piso laminado em tudo, gesso rebaixado com a iluminação que eles mesmo solicitaram e persiana automatizada no controle, que daí é possível fazer a conexão com a Alexa, bem interessante. Então, depois o cliente é só vir aqui, adaptar e fazer a abertura diretamente pelo celular. Aqui nesse outro lado, a gente vai ter a parte de rouparia, que seria o closet da parte da casa, bem interessante. E aqui, a gente tem o banheiro da suite master. Então, mais uma escolha. Ali, a gente vai ter uma banheira específica, chuveiro duplo. Álvaro, dá uma olhadinha no teto, mostrando que é chuveiro duplo do casal. E aqui também temos mais duas pias, também para a parte do casal. Então, a gente vê que ficou um banheiro bem exclusivo, totalmente específico para eles, escolha deles e ficou bem legal. Ficou essa pedra aqui também, que dá mais um outro revestimento imitando um mosaico. Bem legal. E vamos mostrar agora a parte lá de fora. Então, chegamos aqui na parte da sala novamente e agora eu vou apresentar para vocês esse terraço que a gente fez. Foi feito. Então, aqui nós temos parte de espaço gourmet coberto, parte de churrasqueira, parte de pia. Aqui atrás de ti também, Álvaro, vou ver se essa porta aqui está aberta. Mas, isso, temos mais um banheiro, um banheiro bem grande, um banheiro bem legal também. Para essa parte aqui de fora, vai ser colocado chuveiro, vai ser colocada a pia. Bem legal. E aí nós temos toda essa parte de terraço aqui. Uma parte bem interessante dessa casa é que essa parte aqui é uma área de preservação permanente. Ou seja, não vai ter construção aqui do lado e aí o cliente nunca vai perder essa vista. Então, foi por isso que foi feita essa solicitação de ter colocado o vidro aqui. Ali mais embaixo nós temos uma parte do lago, temos toda a vista da pedra branca. Então, ficou show de bola essa parte aqui. Uma área bem grande, uma área bem legal para poder aproveitar. Então, aqui a gente consegue ver a amplitude da casa. Então, sala, cozinha, hall de entrada. Vale legal lembrar aqui também que essa casa aqui, ela veio, a gente tinha um projeto inicial dela. E o cliente depois veio com o projeto de interiores, trouxe para nós e a gente começou a fazer algumas alterações para ele. Como, por exemplo, aquela parte da pedra. A pedra ali também no banheiro deles. Essa parte da porta preta ali também com ripado. Então, foi esses itens que eles trouxeram para nós, a gente acrescentou. Então, agora já na reta final tem ainda mais algum servicinho para fazer, na parte final do final. Mas, como vocês podem ver, já estão com a parte dos móveis ali. E o cliente, acreditamos aí que mais ou menos umas três semanas, um mês, ele já possa vir fazendo fruto, usufruindo dessa linda casa para eles aqui. Pessoal, então chegamos ao final de mais um vídeo. Como eu tinha falado para vocês, a parte de fachada aqui, a gente tem essa pedra que foi escolha deles também, solicitada para colocar. Tem o ripado de alumínio, bem interessante. Uma parte de vantagem é aquele de alumínio, então pode vir aqui e lavar, escovar, que vai ficar limpa novamente. Aqui em cima foi solicitado também essas fitas de LED que na parte da noite fica muito legal, muito bacana. Garagem coberta para dois carros. Como a gente pode ver aqui, uma garagem bem grande. Dá de usar tranquilamente aí duas caminhonetes, bem legal. E aí ali a gente tem o corredorzinho lá para a parte de trás da casa. Pessoal, então chegamos ao final de mais um Diário de Obra. Hoje foi o Diário de Obra 3, a apresentação da Casa da Pedra Branca. Uma casa legal, uma casa muito bonita, uma casa que estamos já na reta final de entregar para o nosso cliente. E se ficar qualquer dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários. Segue a gente lá no Instagram, houseconstrutora, arroba houseconstrutora. Qualquer coisa, manda um direct para nós também que a gente está aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Tá bom? Obrigado. Tamo junto. Valeu.